Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Lona, sou engenheiro de telecom aqui da Agora Telecom, especialista na parte de DWM transmissão. Então hoje a gente está novamente na Huawei, no OpenLab. A gente está aqui numa sala simulando mais um cenário de testes com o DC908, que é a linha de CI da Huawei. E a gente está fazendo um teste agora da parte de chaves óticas. Uma coisa que é interessante do produto, a gente já viu em outros vídeos da Agora, ele além de fazer o auto-comissionamento, fazer a parte de camada ótica, ele também faz a proteção tanto da linha quanto dos canais óticos. Para isso a gente fez uma chave, uma placa chamada OPC, que é a placa de chave ótica. Então vamos passar um pouquinho aqui pelo tour. A gente tem aqui dois data centers, dois DC908 interconectados, simulando um POP A ou POP B. E a gente vai fazer agora aqui um signal flow, vamos dizer assim, como o sinal está passando entre as placas, para explicar para vocês melhor. Primeiramente aqui a gente tem a placa que é o transponder, onde o sinal é convertido para DWM. Aqui a gente tem a placa PMD02. Essa porta aqui é uma porta que ela faz até 200 gigas, então ela é 100 ou 200. No caso aqui ela está modulada em 200 gigas. Essa saída da MD02 em out, a gente vai jogar ela na MR8, que é aqui embaixo. A MR8 é a placa da Huawei DC908, que faz cinco placas em uma, ou seja, a gente tem uma camada ótica com mux, demux, amplificador, canal de supervisão, OTDR, OSA. É incrível, tudo nessa plaquinha aqui, pessoal, de baixo. Então a gente entrou com o primeiro canal aqui. Esse canal ele vai sair no in out, combinado aqui com outros canais, no caso aqui a gente só tem um canal. Então esse canal ele vai sair nessa porta em out da MR8, que é para a rua. A gente sai para a rua, só que em vez de ir para a rua, a gente vai colocar isso aqui agora numa chave ótica. Então a gente vem aqui do lado, no chassi. Aqui a gente tem a placa, vocês podem ver, que são quatro chaves óticas até. A gente só tem uma plaquinha aqui nesse modelo. Então a gente consegue, nessa placa aqui a gente chama de OLP, OPC, perdão, que é a maior. Colocar quatro plaquinhas que são a OPC, né, que é uma que tá aqui, por exemplo. Então o sinal sai da MR8, entra aqui na OPC, essa é na OLP. A OLP, ela vai replicar esse sinal para duas direções, né, então lado A e lado B. E aí, no caso, a gente vai jogar isso aqui lá para outro site, que é na outra chave ótica. Então a gente está vindo aqui agora no outro site. Nesse site aqui a gente tem a chegada, né, dos dois lados, das duas direções. Esses sinais depois saem aqui no IN-OUT. Esse IN-OUT, a chave ótica, vai aqui para a MR8, né, na entrada. E aqui ele faz o processo inverso, né, de tirar o canal e jogar esse canal novamente aqui para o transponder do MD02. Então isso aqui é totalmente transparente. A gente já viu aí na parte de autocomissionamento, que basta a gente apertar aqui o botão vermelho. Tudo isso aqui é autoconfigurado em apenas 18 minutos, tá? É cronometrado. A gente fez um vídeo mostrando como é que é esse procedimento em time-lapse, para vocês verem depois. E basicamente depois é só vocês conectarem aqui os serviços com a parte do switch. Então é totalmente transparente. Então é muito fácil para o provedor que vai começar aí, fazer a implementação, o deployment, não tem aquela dificuldade de começar o serviço. Simplesmente ele consegue fazer esse deployment sozinho, tá? Sem muita expertise em DWDM. Isso é um grande valor agregado para os provedores. Aqui a gente vai agora mostrar o teste, né, como é que seria esse teste aí da chave ótica. Então aqui no WebG, que é a interface de gerência da Huawei, a gente tem a visão do Bayface do equipamento, tá? Aqui eu estou pegando, no caso, a line 2, né, do meu transponder. Essa line 2 do transponder, eu estou com uma potência de saída aqui de 4.2 e 7.9, né, de output, 7.9 e 4.2 de recebimento, né? Então o que vai acontecer? Eu vou simular uma ruptura, né, na placa aqui da chave ótica. Esse rompimento a gente vai ver que não vai mudar nada ali. Então eu tenho aqui, ó, uma coisa que é interessante. A gente vê que tem as duas luzes verdes, né, mostrando que os dois sinais estão sendo replicados com as duas rotas, que as duas rotas estão íntegras, né, que elas estão funcionando normalmente. E agora eu vou simular um rompimento, ele vai ficar aqui na cor vermelha, né, mostrando que teve um rompimento ali naquela rota. Tá? Ó, a gente rompeu, né, para mostrar que teve o rompimento da fibra. Então no site você já consegue ver se aquela rota tá boa ou não, né, aqui ele já tá avisando que tá ruim. E aqui no WebKey a gente consegue ver agora a potência ótica que ela não foi operada, ou seja, em vez de ele ir pela rota A, ele foi pela rota B, né, então aqui eu solicito novamente os dados, vocês veem que a potência, ela continua a mesma, né, o que significa que a gente não perdeu o serviço daquele canal de 200 GB. Poderia ser esse canal, poderia ser os oito canais, né, então aqui a gente tá protegendo os oito canais de uma única vez, entre um pop e outro. Agora eu vou voltar, né, imagina que seu técnico foi para campo, ele fez o reparo da fibra, né, e aí a gente consegue ver novamente que voltou. Só conectar aqui certinho. Só achar um jeito aqui para a gente encaixar direito. Aí, pronto, foi, encaixou. Então a gente consegue ver que ele vai normalizar, né, ficou verde e verde, ou seja, a fibra foi reparada em campo e tá pronto novamente aí para vender o serviço com proteção. Então é muito prático de configurar, tá, pessoal? É um produto realmente versátil, fácil de instalar. Eu acho que a palavra que teria que ser falada é incrível, né, porque ter uma alta tecnologia dessa com uma simplicidade de instalação é algo que a Huawei tá de parabéns aí para entregar para o mercado de provedores. E a gente espera que o mercado use bastante esse produto, que é um produto realmente inovador e muito compacto, né, dois hack units, 6.4 teras por caixa, que a gente consegue colocar aí com os transponders, né, e mais a camada ótica também. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só vocês falarem aí com o account da agora e a gente pode fazer tanto o projeto de DWM para vocês, né, fazer a lista de materiais e uma proposta, quanto também ajudar aí na parte de capacitação, treinamento, configuração dos equipamentos. Conte com a gente, tá bom? Até a próxima. Obrigado e um abraço. Obrigado.